Olá, abençoado! Tem uma casa pra você que quer alugar definitivo aqui em Peruíbe, ó. Chegou a sua vez, já vou falando o preço. É R$ 1.200,00 direto com o proprietário. Então vamos curiar aqui a casa, ela fica localizada no bairro São João Batista 2, do ladinho aqui do Flória Rica 1 e 2, então é um bairro muito tranquilo. Aqui é a sala, gente. Tamanho da sala. Uuuuh! Dá pra trazer até eu pra tomar um cafezinho aqui e assistir filme. Aqui é o balcãozinho, ó. Só caiu esse negócio de gesso, mas em breve vai arrumar. Aí é que é... Como é o nome disso aqui mesmo, meu Deus? Balcão de quê mesmo? De mármore. Até esqueci, gente. A pia de mármore, ó. Aqui é grande a cozinha até, ó. Essa é a cozinha. Certo? Deixa eu mostrar a sala do ângulo de... Aqui é a pia. Pia. Deixa eu ver se tá funcionando a água. Tá? A janelinha. Aí virando pra cá, ó. Dá ali na sala. Aqui é a salona. Deixa eu mostrar pra cá saindo daqui. É a área de lavanderia, ó. Colocar sua máquina, seu tanque. Aqui tem um corredor. Eu já mostro pra lá, pra vocês. Vamos entrar de novo aqui. Vou sujar tudo a casa da pessoa. Porque meu pé tá molhado. Ó. Aí saindo aqui da lavanderia, entra na cozinha e sai na sala, certo? Pra cá temos os banheiros. Tem dois banheiros aqui. Diz que é suíte, né? Eu não entendo dessas coisas, gente. Ó, tem esse aqui. Chique. Mármore também. Nesse aqui não tem chuveiro, porque são dois banheiros. Caso você queira colocar chuveiro, aí é com vocês. Esse aqui que é suíte. Hum. Vai. Também tem a pia aqui. Deixa eu ver se tá funcionando. Essa aqui. Tá. Privadinha. Ali também colocar chuveiro. Deixar isso aqui, ó. Oi, gente. Ó. Certo? Deu pra ver como que é os banheiros? Aí entra na que tem os quartos, ó. Tem dois. Aqui, que é junto com esse banheiro. E esse aqui é junto com esse. Ó. Gente, tem algumas janelas aqui que já vem com mosquiteiro. Eu já até deixei aberto aqui. Que como vai ficando fechado, vai ficando fechado. Já viu a tintura, ó. E aqui tem uma área aqui também. Dá pra vocês colocarem seus carros. Deixa eu ver. Pela minha lógica, dá pra um, dois, uns três carros aqui. Eu vou mostrar ali pra vocês, calma aí. Certo? Esse é o quarto. O quarto, deixa eu ver. É maior que o meu da minha casa. É grandão, gente. Ó. Lembrando, 1.200 direto pro proprietário. Aí o número tá aparecendo na tela. É só falar com ele. Bairro São João Batista 2. Do ladinho com Flora Rica 1 e 2. Perto de tudo, gente. Não é longe aqui pra vocês. Banheira aqui já mostrei. Banheira aqui já mostrei. Vamos pra esse quarto. Quarto também, ó. Tem dois quartos. Aí aqui tem essas... Não dá pra abrir esse ladinho aqui, ó. Meu sapato ali que eu entrei pra não molhar porque tá chovendo hoje. Agora eu vou mostrar ali a parte pra vocês que vocês gostam. Perguntar, assim, se dá pra colocar cachorro ou não. Ó, tem até uma cerquinha aqui. Um pé de jambolão. Quem gosta, né? E aqui, ó. Esse é o segundo quarto. Que é do lado do outro. Então tem dois quartos, dois banheiros, sala, cozinha. A varandinha ali de lavar roupa. Ó. Esse aqui foi eu e mozão que fez, ó. Só que o antigo dono derrubou. Agora tem que refazer de novo. Ou vai ficar assim. Aqui, gente, ó. Tem esse espacinho. Esse aqui vai tirar. Fica tranquilo. Ó. Agora vamos ali pro lado. Onde dá pra vocês colocar seu carro. Fazer o que você quiser. Mas pergunte pro proprietário se pode antes. Ó a cerquinha. Eu vou mostrar só rapidinho. Você tava perguntando se tinha casa pra alugar. Eu consegui essa aqui. Tá. É de um conhecido. Então eu já vim gravar. Se você tem casa pra alugar. Ou vender. Pode me chamar que eu gravo pra você aí. Publico no meu canal, tá bom? Ó aqui o espaço, gente. Aqui é o portão. Deixa eu mostrar um pouquinho da rua. Pra vocês. Ó. Aqui é a rua. A cerquinha. É rua de Lajota aqui, ó. Pra cá tem mil e uma casa construindo. Então você vai ter bastante vizinhos. Pra cá aqui já é Flora Rica. Aqui é São João ainda. Tem umas casas chiques. Aqui é tranquilo, ó. Chegou aqui. Aí você coloca seu carro. Ó a casinha. Pronto. Tranquilo aqui. Dá pra vocês morar. Por mil e duzentos, gente. Pra alguns eu não sei se o preço tá acessível ou não. Mas é esse preço que me passa. Certo? Aqui tem um corredor. Que é onde tem a lavanderia. Aí vocês podem colocar aqui um todo. Alguma coisa. Se quiser pra não molhar ali. Fazer uma churrasqueira aqui e ali. Aí é com vocês. Gostou da casa? Espero que sim. Essa é o que eu tenho pra mostrar pra alugar. Não sei se o dono tá vendendo. Caso eu entre em contato com ele. Perguntando. Vai que você tem dinheiro pra comprar, né? Fica do lado da outra casa que também é parecida com essa. Só que aquela ali tá alugada. Mas se alguém aparecer com uma proposta boa aqui. Ele vende. Certo? Dinheirinho na mão. E tudo fica bom. Gente, a casa é essa pra alugar. Espero que você gostou. Se casa aparecer mais gente. Que eu conheço assim. Alugando. Ou queira que eu mostre. Eu vou mostrando, tá? Eu não sou corretora. Eu só vou divulgando pra vocês. Um beijão, gente. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. E a casa é essa aqui. Tchau.